Olha, foi lançado nesta manhã, aqui em Porto Alegre, um projeto para diminuir a fila de espera de consultas com especialistas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Uma parceria bem-vinda entre o Hospital Sírio-Libanês, a URGS e a Prefeitura da Capital. Dona Rosa, de 60 anos, tinha câncer de pele e esperou um ano para ser atendida por um dermatologista. Foi só depois de entrar em contato com a Secretaria da Saúde que conseguiu ser encaminhada para a cirurgia. Na Secretaria da Saúde fui bem atendida, então logo se providenciaram. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu bati e estourou. Eu tive que pagar uma biópsia porque eu não poderia esperar. Mas um projeto da Prefeitura anunciado hoje promete reduzir essa espera, que traz angústia e sofrimento aos pacientes. O Regula Mais Brasil é uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês e o Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um paciente que tem um risco maior da sua doença piorar, da sua doença se agravar ou de internar ou algo assim, ele vai ser jogado para frente na fila. Essa limpeza inicial da fila já faz com que cerca de 30% dos encaminhamentos já se resolvam puxando os pacientes mais graves para frente. De acordo com o Secretário de Saúde da capital, o Regula Mais entrou em funcionamento no dia 10 deste mês e os resultados já estão aparecendo. A expectativa é que os casos prioritários, os casos mais graves, consigam ser atendidos em até 30 dias. Boa iniciativa, tomara que funcione aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre.